Oi pessoal, tudo bem? Demorei de novo, gente. Nem sei que dia que é hoje pra falar. Olha, eu já lavei aquele dia mesmo o cabelo, olha. Olha, ele dá muito nó fácil. Olha, olha. Agora tem que esperar pra dar banho de brilho, né? Porque não pode já fazer isso. Tem que esperar no máximo 15 dias, apesar de o butox não ser tão forte quanto uma progressiva, né? Olha. Eu pensei em cortar as pontas, mas eu vou deixar, gente. Eu não vou cortar, não. Gente, eu sabonei, sabão em pó, sabão em pó não, sabão líquido, né? Pra lavar roupa, eu já fiz, já tô usando. E agora eu tô fazendo o amaciante. Tá lá parado, mas agora o que eu vou fazer é um pão. Espero que dê certo. Espero que dê certo, vamos ver. Eu vou fazer um pão, já vou aproveitar o forno e fazer um bolo também. E eu não sei quantos dias vai demorar também pra mim agora olhar a mãe Bia, porque eu ando acontecendo uns probleminhas aí, gente. E a mãe dela não tá pra cá. Então, eu não sei quando é que eu vou olhar ela, né? Eu olhei ela até ontem. Aí hoje já não. É uns 10 dias, mais ou menos. Mas a minha sogra tá vindo já de São Paulo, sábado. Vamos ver. Deixa eu abaixar aqui o volume da TV, porque tá alto. Então, a minha sogra já tá vindo sábado, tá também tá resolvendo, ajudando ela, porque tá feia a barra aqui. Então, né? Vamos ver como é que vai dar aí o negócio, porque até eu fiquei assustada, fiquei em choque com o que tava acontecendo. Mas beleza, gente. Gente, eu não vou falar aqui o que tá acontecendo, porque é um problema atrás do outro. Gente, eu... Antes de acontecer isso com a minha escunhada, o Samuel, ele saiu logo cedinho e catou a bicicleta na casa de uma mulher que ele vive lá, como ele saiu daqui de casa. E do menino dela. E pegaram ele com a bicicleta. Aí ela veio aqui na porta de casa, fez um escarcel. Como eu e a Maybi estavam dormindo, vocês viram no vídeo que a Maybi já estava dormindo. Foi acho que Deus que tapou o meu vídeo da Maybi pra gente não acordar. Foi minha filha que foi lá atender ela. Depois eu fui lá falar com ela. Ela me xingou, falou um monte. E olha que eu conheço ela, gente. Ela me conhece, ela sabe como eu sou. Sabe? Mas, gente, uma pessoa usuária de droga, né? Que nem ela. Ela é. E o problema é que ela ficou com medo, porque o bagulho dela estava perto da bicicleta. Eu acho que ela achou que o meu filho tinha pego. Depois ela achou e ficou mais calma. Mas ela falou pra mim que o que o Samuel falava pra ela, a vontade dela era da hora de encontrar a me lixar. Bater em mim. Ele falou pra ela que eu deixo ele passar fome, que eu espanco ele. Falou um monte de coisa. Aí eu peguei e falei pra ela. Falei, tá, parece que ela me conhece, caramba. Eu não uso droga, não sou corta nem nada. Falei pra ela. Pra fazer essa palhaçada. Falei, não já se viu deixar uma criança com fome. Tentei explicar, conversar, e ela é. Criança não mente. Falei, pois ele mente. Porque ele é um belo do mentiroso, gente. Vocês me desculpem, mas o Samuel é mentiroso. De mão cheia. Mentiroso de mão cheia. Até então, hoje, ele foi pro lar, do lar ele saiu, foi pra casa do menino ali em cima e trouxe o skate do menino. Meu filho chegou e fez ele devolver. Porque eu não sabia de quem era o skate, então eu não falei nada. Eu vi ele com o skate, vi. Mas o meu filho vira e mexe, ele chega com alguma coisa, né? Ele trabalha na dengue, então ele acha várias coisas. Ele trouxe bola esse dia, trouxe várias coisinhas aí. E aí entregou. E, gente, não sei o que vai acontecer com esse menino. Gente, eu vou conversar com vocês aqui nesse vídeo. E aí eu faço depois do bolo, porque eu preciso me desabafar. Eu chorei muito. Se eu não tá gravando nesse pezinho aqui, é porque eu não sei onde é que tá o outro. Gente, eu chorei muito, muito. Deixa eu me segurar. É porque eu tô com depressão muito atacada já, gente. Como eu falei no outro vídeo, eu tô com depressão muito atacada. Muito, muito, muito mesmo, sabe? Daí, eu acho, assim, eu já vi, já vi pessoas, sei lá, ah, você é de castigo e não vai comer. Nunca que eu fiz isso. Eu coloco, se eu não é de castigo, eu coloco. É bem melhor do que você bater, eu acho. Né? Eu chamo a atenção dele. Às vezes, que nem eu falei, eu dou uns tapas nele. Se for necessário, eu dou sim, porque tapa não vai matar. Mas agora eu vou deixar ele passar fome, não dar comida pra ele. Se eu não tivesse dando comida pra ele, o moleque não tava gordo, não tava em pé. Ele é o primeiro a almoçar, ele é o primeiro a jantar. Assim que eu termino de fazer a comida. Meu filho Matheus, ele já vai pegar a comida dele e já põe a dele e do Samuel. Todos os dias, todos os dias, gente. E quando o Matheus não tá aqui, que ele demora um pouco pra chegar de serviço, na hora do almoço, eu coloco. Ele é o primeiro a comer. Ele é o primeiro. E todo dia, gente, vocês veem, eu faço coisa pra eles comerem de manhã. Meu filho pega, corta o bolo, corta e leva tudo lá no quarto pra ele comer na hora que ele acorda. Ele pega e pula a janela do quarto e foge. Foge pra casa dos outros. Fala que tá passando fome, que eu não dei nada pra ele comer. Daí ela me chamou de incapacitada, porque eu tomo calmante, eu não tinha o direito de ter pego uma criança pra adotar. Aí quase que falei pra ele, quem é você, filha? Porque o consultor lá vem na porta da tua casa pra levar os seus três ou quatro, sei lá quanto que ela tem. Porque ela é usuária de droga, fica a noite inteira na rua. Eu não tenho nada que usa droga, gente. Não tenho nada contra. O problema é de cada um, né? É meu dinheiro que usa, certo? Mas ela fica na rua, eu a noite inteira usando droga. Os filhos dela ficam soltos. Eles já pularam aqui no meu quintal pra roubar limão, porque a gente falava que não tinha mais, porque eles já haviam pedido já um monte, já tinha dado pra eles. Daí eles fizeram um gesto feio pra Maibi e pro Samuel, quando falamos que não tinha mais. Antes disso, eles já tinham pulado aqui, mexido já lá. Eles pulam aqui no meu quintal e saí que ela falou, eu não acredito em você, eu acredito nos meus filhos. E depois ela bateu no meu ombro e falou assim, querida, eu não acredito em você, eu acredito no teu filho. Falei, então vai lá em casa, fica um dia com ele que você vai ver. Você vai ver como ele é, o que ele faz. Porque assim, gente, quem tá aqui é que sabe o que tá passando. O Mário da minha filha ficou mó nervoso, porque ele viu que eu passo aqui com o Samuel. Ele viu. A minha ex-cunhada também viu a Marta, sabe? Aí eu contei pra ela, a Rixa, logo em seguida. Depois ela mandou uma mensagem também pra mim, gente, pelo amor de Deus, eu sonho um dia. Por isso que eu também não gravei mais, eu nem ia gravar também agora. Daí ela mandou mensagem pra mim, falando o que tava acontecendo sobre ela, também. Aí que o ex-namorado dela mandou mensagem. E, gente, minha cabeça ficou assim, ó. Eu não sabia, na hora que eu vi a mensagem, que ela mandou, meu coração quase faltou sair pela boca, assim, e falei, meu Senhor Jesus, e agora? Aí, e eu falei, o Matheus falou, mãe, eu já entrei com o processo, gente. Já peguei o outro advogado, tá? Minha vizinha aqui, deu ontem pra mim, o número do advogado. Eu já entrei em contato com ele ontem. Gente, eu não tenho vontade de vomitar, de tanto nervoso. E, eu já vou entrar, ele já pediu o papel, pra pegar o auxílio e reclusão do meu ex-marido. Meu filho falou, conforme for, a gente vai ter que mudar de casa. Porque o povo da rua de trás tá querendo me bater agora. Por causa do que meu filho inventou, o Samuel. Porque ele inventou, que eu deixei ele morrer de fome, que eu bato na cabeça dele, que eu piso na cabeça dele, gente. que eu não queria fazer isso. Nunca. Gente, pelo amor de Deus, como que eu ia pisar na cabeça do menino, bater nele e fazer isso aí, gente. Sabe? Aí, meu filho falou, mãe, vamos pegar esse dinheiro, na hora que sair do Fernando, alugar uma casa, e ir embora daqui. Gente, tem que deixar minha casa. Tem que deixar minha casa. Por causa do moleque, mentiroso. E aí, eu falei, gente, eu adotei o menino de coração, pra não tirar ele do meio da família. da família. Ele é filho da irmã do meu ex-marido. E eu, pra ele não ir, porque só eu poderia adotar ele, ninguém mais da família. Como ele foi deixado comigo com nove dias, ninguém mais podia adotar ele sem ser eu da família, ninguém mais. Assistente social, tudo falou pra mim aqui. Aí, fomos lá, eu consegui, gente, eu tenho o papel da guarda dele e tudo. Aí, o moleque me apronta lá dessa comigo, gente. Eu nem vou mandar uma carta contando um negócio desse pro meu ex-marido, que ele vai ficar louco lá dentro. eu não vejo a hora do meu ex-marido sair, eu peço a Deus todo dia pra que ele saia louco, porque ele vai ter que me ajudar com esse menino, porque eu sozinha não vou dar conta. e se eu não voltar com o meu ex-marido, eu falo pra ele pegar o menino, pelo amor de Deus, e vai. Vai pra casa da tua mãe com ele, porque a única pessoa que pode ficar é eu e ele com o menino. Mas ninguém, ninguém mais da família, gente, ninguém, ninguém, ninguém. Só eu e ele, sabe? A minha filha hoje não dá mais trabalho, tá casada, tá bem. Agora o Samuel, desde pequenininho, ele sempre me deu trabalho. Meus filhos não, meus filhos, a Maiteia principalmente, começou com os 13 anos, pelo bullying que ela sofreu na escola e tudo mais, que nem eu já acho que deve ter falado aqui, até pelos professores. Agora o Matheus nunca me deu trabalho, graças a Deus. E aí, a gente dá de tudo, a gente faz de tudo. Eu falei pro Samuel, para com isso, Samuel. Quantas crianças na rua que ele ia ter aqui, a cama que você tem, a coberta, a roupa, o teto, a comida pra comer, e tô morando embaixo da ponte, Samuel. Para com isso, Samuel. Você tem de tudo aqui, Samuel. Eu dou minha astria pro coração, gente. Eu que eu tava lá, tinha. Da meia-noite às cinco da manhã. Eu ia até no centro da cidade a pé e voltava com a tonalatinha pra sustentar. Eu parei por causa da pandemia e graças ao meu filho conseguiu o serviço. Aí o Samuel vai inventar isso, gente. Pelo amor de Deus, porque assim, se é uma pessoa só que vai vir pra cima de mim, eu vou de boa. Mas não é uma só. Não é muito mais. Tem bastante gente ali do quarto, não, que ele mentiu. Ela falou que nem ia me contar as outras coisas que ele falou pra eu não bater nele. Falei, não, bem, eu ia deixar ele castigo só. Aí, o que que aconteceu? Meu filho agora comprou um cadeado e colocou na janela. Essa manhã que passou, quinta-feira, acho que é dia 27. Hoje já é dia 28. E a máquina de lavar, que eu tô lavando o panchão. e fechou a porta da cozinha pra ele não sair. Aí fui eu que acordei ele pra ir pro ar. quinta-feira. Hoje é sexta, dia 28. Então, eu fiquei, gente, muito, muito, muito magoada, porque eu sinto como ele fosse meu filho de verdade, porque abrir a perna, fazer filho é fácil. Eu quero ver, criar ali, passar o que eu passei, que eu passo até hoje. Aí é difícil, né? É muito difícil. E não é só ele, no caso, que dá problema, no caso. Ela tem mais dois filhos que também dá problema. Só que um melhorou, o outro ainda não. Tá bem terrível mesmo. Tá pior que o Samuel. Pelo menos, a última vez que eu fiquei sabendo. Então, gente, é muito ruim, muito ruim. Ela falou pra mim que se eu não tivesse ido lá conversar com ela, se ela visse no meio da rua, ela ia me bater. Quer dizer, gente, eu não sei se ela ia andar armada com uma faca, com qualquer coisa aí, sabe? Daí minha vizinha aqui falou, né, toma cuidado. Toma cuidado, porque se ele inventou mais coisas pra outras pessoas e não foi esclarecido pra outras pessoas, e você sair pra rua, em algum lugar aí sozinho, ele ia tentar te pegar. Daí meu filho falou, mãe, vamos alugar outra casa. mas eu não quero sair da minha casa, gente. Pedi tanto pra Deus uma casa, consegui com 30 anos essa casa. Eu ia fazer 30 anos quando eu consegui, né? agora que eu tô quase, entre aspas, terminando de pagar também ela, embora, apesar que não era pra sempre, né? Ia alugar, acho que por um ano, dois, não sei. eu não quero, gente, eu não quero morar lá no bairro onde eu cresci, que minha mãe tá, eu não quero, é aqui minha casa. Aí eu pensei o quê, gente? Derrubar o muro todinho da frente, reforçar ele, ver quanto meu padrão cobra pra refazer o muro, comprar um portão grande, né? Bater em cima, fechado, todo fechado, eu quero. E meter o cadeado. Só que o Samuel, ele pula até o muro, gente. Até o muro, eu já peguei ele subindo no muro ali pra ir em cima da casa. Eu não sei o que eu vou fazer, gente, eu não sei o que eu vou fazer porque esse meu ex-marido não sair pra me ajudar. Eu não sei o que vai ser de mim. Ele não tá fazendo nada da escola. Tem que esperar esse negócio, a professora tá me cobrando e eu não consigo, eu não sei o que eu falo pra ela, o que tá acontecendo. Aí o outro é, chegou o seu outro lado na porta da tua casa e você tá ferrado, você vai presa. Falei, eu vou presa por quê? Ninguém tem prova se é verdade que ele tá ferrado. É, mas eles vão acreditar nele que é criança, nem você. Aí, gente, eu não sei mais o que eu vou fazer, gente, não sei. Eu vou tentar me recompor aqui pra mim lá tentar fazer o pão e tomar um remédio pro estômago, tá me dando vontade de vomitar, de nervoso, porque eu tô nervosa ainda e tô com depressão muito atacada. Aí eu volto com vocês pra fazer o pão, o bolo, gente, eu não sei como é que eu vou fazer direito, vou tentar fazer o defubá do jeito que eu fazia antes, cremoso. porque eu fui tentar fazer o normal, não deu certo, então, gente, eles andou. E eu não queria fazer de cenoura de novo, apesar que eu não como, é eles que comem, mas eu não queria fazer de cenoura de novo, porque tem a cenoura ali e vai acabar até estragando. E hoje, minha filha, ontem, né, quinta-feira ligaram pra ir buscar, porque eu não peguei o mês passado a sexta, né, aí ligaram pra pegar ontem, quinta-feira, a sexta na escola, aí minha filha foi lá, meu filho emprestou o páscoa, e aí o marido dela levou o Samuel junto. Daí, tô sério, eu acho que deve ter também cenoura lá dentro, porque sempre vem cenoura, tomate, batatinha, né, eu nem vi, gente, eu só vi a banana lá em cima. Mas, gente, eu vou, eu também peço perdão, porque eu não tô conseguindo ir no canal de ninguém, direito, eu não consigo, e se eu tô assistindo, eu não consigo prestar atenção direito, eu não consigo prestar atenção direito, tô ali, mas tô com a mente voando, mas eu tô tentando ir devagarzinho. Tem, que nem eu falei, tem um vídeo meu, gente, que eu não consegui responder, tem um monte de gente nova lá que entrou, e eu não pude ainda ir no cantinho da pessoa. e aí eu acabei perdendo de novo, escrito de ontem pra hoje, eu pedi, acho que foi dois ou três de novo, mas tudo bem, que nem eu falei, não adianta a gente ter um monte de amigos, e poucos deles vêm assistir, poucos deles vêm dar, seu like, né, pra gente dar força, são poucos, eu tenho meu amigo aqui, meus amigos de coração, e todo mundo sabe quem é, porque as pessoas que vêm todo dia no meu canal, toda vez que eu posto, sempre tá aí, uma das pessoas mesmo que eu vejo, que nunca falta, gente, eu não vou lembrar de todos, tá, mas é a Bagus da Família Lima, a Ofélia também, é, Ofélia Almeida também, sua filha de Deus, é, Ai, gente, eu não lembro agora, eu não lembro de todo mundo, gente, só lembro mais delas, porque elas sempre estão mesmo ali, né, comigo, mas tem mais gente, sim, tem um que ele sai, ele faz um negócio de luzes lá, eu esqueci o nome dele, mas ele vai saber, eu até fui no canal dele, negócio de luzes, tal, com um monte de luzes, assim, é, ele às vezes passeia com os dois cachorrinhos dele que ele tem, é, a Kelly Reis também, né, Kelly Reis, né, sempre tá comigo, gente, tem bastante, mas tem alguns que não, ele espera, por enquanto que eu não for no vídeo deles, eles não vêm no meu, beleza, concordo com eles, tudo bem, mas aí eu vou, eu assisto 5, 6, 7, 8 vídeos, deles, eles vêm assistir, um meu, um, então a partir de hoje, eu vou parar, de assistir todos esses vídeos, que eu deixo pra trás, eu assisti um só também, do jeito que eles fazem o meu, tá, gente, então eu vou me recompor aqui, tá, eu vou, eu tô com a senhora de atacada, acordei com dor de cabeça, dormi agora à tarde, desesperada, acordei, gente, achei que era, já tinha amanhecido o dia, que tava passando o jornal, TV aberto, a janela aberta, falei, meu Deus do céu, eu dormi, aí eu falei, dormi com a TV ligada, janela aberta, aí eu olhei lá pro quarto, aí a gente semei minha cabeça, eu olhei pro quarto ali, não vi o Samuel, aí eu vi a porta aberta, falei, meu Deus, o Samuel saiu correndo, meu Deus, aí fui no banheiro, fiz xixi correndo, vim aqui, olhando o relógio, cinco e quarenta e cinco da tarde, pra você ver a cabeça da gente, como é que fica, gente, pra vocês verem como a cabeça da gente fica, agora amanhã, a mãe que tem dentista, eu já mandei recado pro Matheus, pra ela fechar a porta antes de sair da cozinha, e ele pôr o cadeado lá, porque aí não tem pra onde ele sair, porque eu tô muito exausta, gente, eu preciso dormir urgentemente, eu preciso dormir, sabe, é o dia que a mãe bebe do meu aqui, eu quase não dormi, porque ela me chitou a noite inteira, mas tá bom, gente, ficar por aqui, porque já tá vinte minutos e pouco, ninguém assiste, tá isso tanto, e eu vim aqui mesmo pra desabafar, porque eu preciso desabafar, eu não tenho com quem conversar direito, sabe, é muito ruim, se eu for conversar com minha filha, ela começa a chorar junto comigo, então, eu não tenho com quem conversar, tá, gente, então, beijinho, tchau, tchau, eu vou me recorpor aqui, pra tentar fazer o pão, tá, e o bolo.